E você que procura um lugar que tenha um atendimento personalizado, pra você que é executivo, pra você que trabalha e não tem tempo de vir até a Riquitel e precisa de um aparelho, olha, imagine uma marca que na Riquitel você vai encontrar. E não só o aparelho tem teias também, né Ricardo? Tem as opções, marcas e modelos, você pode poder ter Ericsson, Motorola, FIA, Cássio, Gradiente, Filipe... Você vai entregar, né Ricardo? ...márias opções e marcas, entregamos a domicílio, tanto a banda A quanto a banda B, a gente habilita pra você... ...crediente caro celeste de celular, a gente aceita a cação de crédito, facilita pagamento, os acessórios que você encontra aqui, quer dizer, você espera mais do que? E quando você compra o aparelho, ainda você tem garantia, né? Garantia, você tem visa pra 18 meses e outra coisa, pessoal, que tem um ano de seguro grátis, pode passar lá em até que tem venda, tem juros de nucação de crédito, hein? É, legal, o seguro é muito legal, garantia fundamental dar ao cliente, mas agora, esse seguro, um ano grátis, você tem que aproveitar. Vem pra cá e a gente vai passar precinho pra você. Vamos começar mostrando aqui, olha, aqui tem toda a linha Ericsson, tá bom? E a gente vai mostrar um digital, vamos falar do DH318V, e quanto você tá fazendo, Ricardo? Uma parte incertiva, 5 vezes R$ 99,00, hoje em dia, que tá acompanhando a bateria, que vai estar o emprego, carregador rápido, garantia e sentida pra 18 meses, um ano de seguro grátis, e aproveita, o preço da vez, tem 5 vezes R$ 99,00. 440,00 reais, que é uma barba, é um aparelho novinho, novinho, hein, gente? Agora, e tu quiser só um aparelho, sem a linha, esse daí mesmo, quanto é que tu vai fazer, Ricardo? 6 vezes R$ 44,00, 83 centavos também. Acompanha do carregador de paredes, bateria de microcaredredo, um ano de seguro grátis, garantia e sentida por 18 meses. E tem mais, aqui, olha, quando você faz o sua compra, você leva aqui o CD Flashback da Rictel, e tem o pager também. Agora, na parte de pager, além da correntinha que você dá de presente, você ainda tá cobrindo oferta, é isso? Cobrindo oferta em pager, com o melhor serviço do Brasil, e o serviço único onde você leuva as mensagens, e tem todos os operadores pra você escolher. O seu Rictel tem isso pra você, que você tem o seu melhor. Segunda a sexta das 10h, às 22h, e horário de shopping também você encontra nos shoppings Aricanduva, Center Norte, Shopping ABC Plaza, lá em Santo André, Shopping Raposo, Antigo Off-Price, Plaza Sul, no Ipiranga, Metrô Tatuapé, Alphaville, Santo Amaro, Nossa Senhora, e tem aqui no centro também. Você vai ligar pra pegar o endereço da mais pertinho de você. Qual o telefone? 0800-558-4444, e não esqueça da senhora só, estamos lá também. A gente volta já já.